O calendário do campeonato em 2022 começa no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, e vai até 3 de abril, domingo. Portanto, vai contar com jogos em 16 datas, sendo 10 delas em finais de semana e outras 6 em dias de semana. Um formato bem parecido com o deste ano. A definição dos grupos para o Campeonato Goiano 2022 aconteceu por meio de sorteio. O Grupo A tem como cabeça de chave o Grêmio Anápolis, e ainda Goiás, Anápolis, Jataiense, Goianésia e Morrinhos. O Grupo B tem o Vila Nova. Alguns parceiros de TV, alguns parceiros de streamer, alguns parceiros de TV fechada, para que a gente possa dar visibilidade à competição e automaticamente trazer esses patrocínios para bancar essas despesas dos clubes.